A verdadeira paz só tem que ver quem já conhece é Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece é Jesus Aleluia! 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 O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece é Jesus Celebrae, Cristo, celebrai! Celebrae, Cristo, celebrai! Celebrae, Cristo, celebrai! Celebrae, Cristo, celebrai! Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive e reina para sempre Ressuscitou, ressuscitou, Ele vive e reina para sempre Vamos celebrar, oh, vamos celebrar, oh, vamos celebrar Ressuscitou, o Senhor Oh, qualquer dúvida sobre as ondas no mar Quando Cristo o caminho abriu Quando força do oeste contra as ondas lutar Seu amor a te quer rever Seu amor a te quer rever Seu amor a te quer rever Pois com Ele seguro serás Pois com Ele seguro serás Solta o Capitana!